Pode falar bem aqui Mas pode colocar mais perto Isso aqui Isso aqui assim Mais ou menos aqui Já tá valendo, com quanto tu quiser Estamos aqui no Balneário do Inglês Em Santo Isabel do Pará A cerca de 13 quilômetros Da BR-316 Passando ao lado da escola Nikkei Um balneário agradável e acolhedor Arborizado em meia natureza Que você pode desfrutar com sua família e amigos De uma tarde maravilhosa De domingo, de sábado, enfim O dia que você se sentir bem